Belenar, o Sábio, a próxima campanha dos Elfos Nobres aqui no nosso canal. A facção dele é Safri, né? Efeitos da facção. Reserva de polêmicos e ventos de magia, mais 5 para todos os exércitos. Relações diplomáticas, mais 60 com a facção do Teclas. Imaculada, mais 2 para todos os personagens. Duração de recrutamento, menos 1 turno para todas as unidades de mestres e espadachins de Roeth, no mínimo 1. Efeitos do Senhor, liderança, mais 10 para mestres e espadachim. Nível Duração de recrutado, mais 2 para mestres e espadachins de Roeth. E manutenção, menos 30% para mestres e espadachins de Roeth. A gente vai na mesma aqui, né? Sempre muito difícil, muito difícil, lendário. E... bora! Belenar, o Sábio, o segundo maior arquimago de Safri. Apenas atrás do próprio Teclas. No coração do reino de Safri, permanece a Torre Branca, onde permanece o Santuário de Roeth. O Deus da Sabedoria, o Deus Elfico da Sabedoria. Esse é o maior repositório de história e magia do mundo, com uma coleção de grimórias e códices juntados através dos séculos e gerações de mestres e feitiços. É aqui que Belenar permanece entre seus dias, esperando que um dia ele possa ser tão poderoso quanto o mago Teclas. Não, é só... é porque anão, anão é melhor, né, velho? Lá nos anãozinhos tem introdução, isso aqui não merece, não. Elfo, quem gosta de elfo? Bom, então a gente começa com a província inteira aqui de Safri, né? Nossa facção aí maravilhosa. E já vamos começar, obviamente, com... não, com conversão não, porque é só o level 3. Meu amigo, quanto mago. Nossa senhora. Quanto mago. Ah, ele tem acesso ao Sky Cutter, bacana, que eu quero muito usar essa unidade, velho. Essa unidade tá há anos na minha coletânea e eu não consegui usar ela ainda. Vamos colocar a ordem pública pra começar, então. E aqui em Thor Fino. Vamos melhorar esse negócio aqui. Esse daqui também. Vamos colocar esse rapazinho aqui. Nossa, você viu a voz eloquente dele? Eu estou ouvindo. Servante da torre. Servante da torre. Que voz eloquente desse rapaz, velho, cara. Minha espadachinha é só level 4, né? Ué, minha renda tava 300, eu coloquei o carinho no exército, foi pra 1200. Matemáticas. Bom, vamos começar batendo nesse... Irkitar. Ah, ele veio com a reduzir a manutenção? Nem presta atenção. Vamos lá. Vamos começar esmagando o... Druki. Bom, já vamos mostrar as unidades, né? Pra quem caiu de gaiata na campanha aqui. E nunca viu os Anfos Nobres na vida, né? Que às vezes acontece. Vamos mostrar aí. Então, o mais importante que dois meus exércitos no momento, né? Fênix. Do coração gelado aqui. Essa coisinha linda, maravilhosa. Tá de abraçar, mas aí se morreria de hipotermia. Arqueiro dos Elfos Nobres, né? Unidade básica. Piqueiros. Unidade extremamente básica dos Elfos Nobres, mas não quer dizer que são ruins. Herói. Mestre de Feitiços. Belenar. O brabo. Que ganhou uns upgrades de visual aí. Desde a primeira versão que eu conheci dele. Tá mais... Mais imponente agora. E os meus espadachinhos estão aqui do outro lado, que eu não mostrei. Que é a nossa infantaria Tier 4 aí de Elite. Pra sair cortando as linhas de frente. Muito bom. E aqui são os saqueadores lirianos. Cavalaria montada de arco e flecha. Barata e extremamente útil no começo do jogo. Vamos lá. A gente tem um mix de escola do metal e escola da vida com o Belenar. Primeira coisa é pegar aquela lança setas ali. Não! Arco e arco. Atenção. Atenção. Você tem como sempre com sono? Sempre, velho. Esse é o meu segredo. Estou sempre com sono. Advanta. Arco e arco. Spearman. Rapidamente agora. Para ordem. Muito cuidado nessa hora aí, Fênix. Que eu vou tomar frecha. Por que uma ambulância não é Fênix de Gelo? Gelo queima. Com o acaso. O que é 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 o que é. Atenção. Vamos lá. Segura aí, Fênix. Estamos chegando. Vamos lá. Corte. Boa. Corte. Boa. Açao! 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 Giran protege-me! Amor! Não se falem! Desculpa a todos! Esta luta está fechada! Falta rapidamente! Serviço da torre! Lakoi! Advantando! Saint-Louis-Shenan! Solta a magia, rapaz! Não seja tímido! Sitã! Sele! Kadei! Sele! 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 Derat me protege! Ever Enlouque! O Céron! Sele! Kadei! Kadei! Kadei Leke! O Everqueen! Eu tenho matado o Nart! Caramba, pegou o cara na corrida! Nossa! E humilhação Isso é maravilhoso O mestre do Poet Aça, ataca Ofride O que é que eles têm a habilidade de cortar flechas Que já deixa eles bem mais legais Sim Eles têm aqui a Repelir disparos Que dá como se tivesse um escudo Nível 1 Que já é melhor que nada Não era pra ter matado o general deles Mas tudo bem Será que dá? Será que dá? Será que dá? Perda matemática Toma nas costas Flau Não vai alcançar o inferno Só acelera aí Pelo menos esse grupo de Corsair aí Vai só pra não ter que lutar contra Ele o dia inteiro de novo É, tá machucado pelo menos Tá, vamos pegar aqui Experiência Eu não alcanço da cidade lane Então Alcanço talvez se eu atacar ele Põe esse daqui Aqui eu vou colocar Espada artista A espada é o eixo do mundo E o poder dela é absoluto Dano perforante Mais 12 Bônus de vestida Mais 5% Atacorpo a corpo Mais 3 Eita, soluço Você é o servidor da torre O que você procura? Nossos irmãos nos abençarem Bandeira, 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 bandeira Bandeira tem bestarde É a que tira a resistência magia O ataque da Fênix é mágico Então Essa bandeira antiga tem um poder De rasgar o céu com tempestades E rasgar As nuvens com sua fúria Show Agora a gente coloca Maldição abrasadora Que é a magia do metal melhorada Nossa levada de lascas escaldantes de prata Caem dos céus para empalar o inimigo do lançador É a melhor bandeira já de cara Pra gente Não tem nem como Põe o olhar abrasador melhorado Pra gente liberar mais magia Raios de energia purificadora Voam das mãos do mago Mirrando Mirrando? É mirando? Mirrando mal com seus golpes Vamos falar mirrando então Será que eu vou precisar lutar isso aqui? É muito pequeno Eu não gostaria não Foi escala disso inclusive Ok Belenar Agora a gente tem aqui Tempestade de chama já de cara Nossa Desforja arcana Feitiço Feitiço Conseguindo a terra já tenho Deixa eu pegar esse debuff de liderança Os exércitos que a gente vai enfrentar no começo Que tem bastante liderança Fogo eu pego depois E pra você a gente coloca treinamento Pra ganhar mais XP pro exército por turnê A cidade da Laira continua na província Você perguntou ai Vamos colocar aqui Dois patrulheiros que são antigrandes E mais um arqueiro Arqueiros e guarda marinha Redução do tempo de recarga Pô e ninguém pegou Esse toalha de azul E aí eu gostaria Bom Elfos nobres é espalhar com o comercial Que aqui a gente vai fazer guerra civil Estando de rei fênix Tem que tentar por meios diplomáticos Unificar a galera aqui Então tentaremos Defender de... Eu já ouviu histórias de seu tipo Eu acho que não Defender... Queen of Avalon É um lindo rei Minha sabedoria Olá Olá Vamos discutir termos Tudo bem Tudo bem Tudo bem Prince of Avalon Eu vou receber a sua petição Em nome do Filipe Desguidado Guardiã do Approach Mas conheça isso Eu não posso fazer isso Eu, senhor Você se torna a sua frente Em sua própria tipo Desguidado O protetor Eu vou estar fazendo difícil Por enquanto Certamente não Esquece O que deu para fazer Ele está feito Decreto Aqui vamos colocar Crescimento O maior vilão da atualidade É o crescimento Quem chama? Ah, importante né Toda a campanha Devemos fazer isso Não quero ver o herói se mexendo Pode se mexer rápido Não quero ver o herói se mexendo Vou ser normal Aqui não Aqui máximo Então vamos ver como está o crescimento Teoricamente Arrumaram Asso Para o crescimento Asso 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 Avanço Militares 1. Pesquisa os seguintes itens para elevar a refinada máquina militar dos Elfos Nobles a um patamar superior. Quem se aventura ao comprar terras vazias pode colher os louros, desde que pague os tributos para o Rei Fênix. Que no caso sou eu. Então pague o aluguel, seu Madruga. E ora, ora, ora quem está aqui em cima já. Se não é ele, Tolares, o pavoroso. Agora a gente pega fogo. Quer dizer, não a gente né, vamos fazer nossos inimigos pegar fogo. Põe esse daqui, pega mais um arqueiro. Os caras aqui, que acharam que também era ele que ia vir ao invés do Hakkart. Tava apostando nele. Mas Hakkart levou a melhor. É, guarda-marinha libera o level 3. Por enquanto a gente não tem. Focando em melhorar a torre branca aqui pro level 3. Pra gente já liberar aqui, carruagem e nossas setas. Também pra depois já liberar esse Lodern Skycutters no futuro. Preciso fazer bosque pra ele. Bosque é de ordem pública? Praça, corte élfica, latifúndio, mansão. O que é o bosque? Ah tá, é a construção das águias. Faz sentido já que você usa águias pra levar a carruagem. É, tem essa opção também né. Colocar um modo assim onde aparece a construção. Pois é, o Hakkart foi o que eu falei forte. Quando lançou ele eu falei, ó. Nessa semana vai sair mod pra incluir todos os monstros. Porque é o que tá faltando. Dito e feito. Você viu que ousadia desse cara velho. Ele falou não. Ele falou não. Ele falou não, não vi. Ele tem uma elfa bruxa e um casco de harganefe de forte. E a gente tem arqueiros. E sombras também. Sombras dele é bom. E ele por si só é um pouquinho preocupante velho. Vai ficar ruim de assistir. Vai vir pra cá você. Tá, vocês vão servir aqui de base né. Vocês são antigrande. Que os meus antifantariam aqui que vão fazer o trabalho. Antifantaria básico do básico. Impressão minha ou minha... Eu tava achando estranho mesmo. Minha fênix ficou branca agora. Sabia que tinha colocado variação de coloração pra fênix. Agora ela pode ser branca e azul. Show. Eu gosto de ser ela mais branca. Essa frase fora de contexto parece totalmente errada. Eu sei. Mas eu tô falando da fênix, tá? Vamos lá. Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saber né. Hoje em dia... As coisas são meio loucas. Vou chamar de taxista o caramba. Inverno. Quero sol. Inverno. Para o endo. Para o endo. Você pode ir brincando com a Zeufa as Bruxa. Não 골�a em Посlo. Asurian Gaeta. Isso pode ficar soltanto. Para o endo. Quero guardiã de cunho branca. Ahhhh! Vai ser feito! Vai ser feito! Vai ser feito! Ou está pronto! Vem lá, Leti! Estamos no caminho! Lóial! Vem com poder! Aconheça! Vem e me proteja! Vem e me proteja! Ele está brigando solo! São Luís, Sainé! Vem! Não pode ser feito! Por dever! Vem! 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 Aconheça! Um tempo! Vem! Ação nos guia! Vem! 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 Vai cells? Encontra aí você! Mas vão! Vem! Denisam! Vem! Vem! Vem se toencarem! Vem! Só não Um e sapo! Apenas um câncer defende! Só uma fã obedece! E a vencer! Apenas um câncer de atacar! Apenas um câncer de atirar! Vem, veja! Vem, Alaryon! Ficca! Não, não! Brincando com o herói! Apenas um câncer de atacar! Veja, câncer de atacar! Câmpago, cadê? Não posso, mas esse que é batalha, hein, Tularis, você não deixa. Vem para nós, Hohan! Estou esperando! Archeiros Illyrian, para o Frey! Isso vai ser feito! Sem falhas, vamos! Vamos! Para ordem! Falta rapidamente, ordem para o Z! Acabou! Isso vai ser feito! Vem para! As ordens recebem! Estão usados para se matar, não entendi. A batalha! Como você disse! A batalha! Você não pode nos romper! Reposição! Agora! Sai daqui, meu querido! Vem Braças da Defesa! Lendas dizem que essas braçadeiras douradas foram encontradas na costa da longínqua lustra e estão escritas com glifos misteriosos. Subjurgo os Druk! Apesar de toda a curiosidade, os Druk são apenas elfos, tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça. Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes. Liderança mais 5 ao voltar contra os elfos negros. Capitão de ladrões e assassinos! Gentilmente, pegue o seu navio e saia da minha ilha! Se eu ver você aqui de novo, você está em grande problema! Você me escutou? Deltou Tulares o Pavoroso! Liderança mais 4 ao defender! Defesa corpo a corpo mais 4 ao defender também para o exército! Show! Vamos colocar agora... Ô, louco! Que imune a psicologia ao lutar contra os elfos negros! Hummm... Por isso daqui... As senhoras que irradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Será que um vai bloquear o outro aqui depois? Espero que não! 10% de resistência global para mestres e padachins! Caralho! Vai ficar um pouquinho forte! Aqui a gente pode colocar treinamento de novo. Termina aqui de bater nesse cara aqui. Nós estamos mal suítidos para a servitude! Acer, Lohmaster! Acampar! Pingente do Trapaceiro! Todos que buscam a benção de Loh é que usam o Pingente do Trapateado e de aparência simples, mas com grande poder oculto! Reserva de poder dos ventos de magia mais 12! Habilidade de Pingente do Trapaceiro! Mais 100% de chance de erro para os inimigos em volta! Show! E aqui... Dá para colocar mais gente! Vamos colocar aqui agora ataque corpo a corpo! Pega mais um Arqueiro! Mais dois Piqueiros! E já estamos aí com o Exército Full Elite dos Elfos Nobres! Basicamente... Pode melhorar o negócio de ordem pública aqui... E coloca crescimento também para acelerarmos o processo aí... Porque eu preciso de dois de crescimento! Servante da Trapaceiro! Servante da Trapaceiro! Loh é que pode ser o Ranald, né? Para os Elfos Nobres, não sei... Ranald eu acho que é geral! Sim, eu invés do Tyrion que já está fazendo dois stacks! Eu tenho que voltar atrás! Eu, o Lionel e o Hymn! Eu, a rainha eterna... Eu acho que eu não sei! Comentor de que você deseja chegar antes da Yvesqueira? Isso não pode acontecer! Você pode ser o refénix, mas a rainha eterna... Eu espero que eu tenha errado! Está bem longe de você Sim, sim, mas por enquanto eu tenho os zeros de intriga para usar O que me chateia de pegar essa região aqui com os elfos nobres é que tudo é adequado, menos essa região aqui da frente É inadequado, é horrível de manter Para o direito Para o direito Como você disse Loyal Master, nós vamos obedecer Para? Sem medo Atenção 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 A cabeça Nós avançamos Orders entendidos Vamos embora Como você está fazendo essa treta aí de muralha Como assim Como é que você ganha serco de muralha? Só taca um lado Pega um cantinho Ativa o mínimo de torres possíveis E pronto, você ganhou serco Pega um cantinho As ordens foram atiradas! Estou esperando! O mestre do poema! Spearman! Isso será feito! Falta rapidamente! Eu entendo! Isso será feito! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquem que podem em circulo por quase todo o exército Fica tudo no micro Oh, louco!! CIDADE NO BRASIL As ordens foram atingidas Como você disse É, não vou sortear hoje Que... já meia... Meia noite, né? Vou sortear quando eu abrir a live de hoje A CIDADE NO BRASIL Isso será feito! Para owell Esse bolinho de gente aqui, velho Vocês me desculpem Seja mais... Você, joga isso aqui... Entendido? Ancestores! Morra, garoto! Giran protege-me! Nunca em frente! Guarda negra, já vamos pegar aqui e tirar a armadura, né? Bem pra isso que eu peguei essa magia! A arma está pronta! A arma está pronta! Spearman! A outra está com metade da vida, né? Eurifer! Fora! Ataca! Vamos! Como você disse! Como você disse! Entendido? Como você disse! Fora ordem! Fora ordem! Oriol! Lepe! Mestre de Perth! Velenar está subindo aí, show! Quase livrando a cambalagem desses arqueiros! Lacoi! Vem! 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 Eliminar de Mata Attingido! Um pouco de dor de cabeça pra gente agora, porque eu tinha brigado com eles! Vem! 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 Já tomou uma lança na testa e nem aconteceu nada Mestre de feitiço já estão subindo? Show Aconselhado Gairon me protege Spearman Defenda a arma Aconselhado O cara matou uma lança com má estrela Corra, guarda da negrade na garona e vocês estão na garona Ah, esses são patrulheiros, eu não tinha mostrado eles Nossa gente fantaria a base Pega, 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 pega o fujão, pega o fujão Isso é louco Level up, ok, show Não, ok Então vamos ocupar aqui Nada mais justo que o portão da fênix ficar com o rei fênix, né? Colocar crescimento Esse aqui bufos mais espadachinhos Esse indivíduo não é um mero planejador Ele aprendeu a se preparar para qualquer ocasião Justamente por saber que a teoria é muito diferente da prática Quando se está cara a cara com o inimigo Ataque corpo a cor mais 4 Paradeões brancos da crássia Més espadachinhos de Rhoef E guarda fênix Ok, é isso que eu queria O que você procura? Você pode aproximar Menos 6 aqui, velho Como é possível isso? Tem boost menos 4 e o inimigo de dificuldade menos 4, tá vendo? Tá, eu vou continuar melhorando a ordem pública ali e a gente ver no que que dá, velho Podia gastar esse ali para ganhar influência por turno, né? Mas é um lugar bem desnecessário no momento Você ainda tem essa província inteira, né? Inclusive o santuário de Kayne Mas manter essa região, como eu disse, é um saco por ser inadequado, né? A gente já sofre com Um crescimento na região do que a gente é adequado Imagina essa aí Vou deixar para a Larry pegar Um noctilio chegou rápido no Vortex, hein? Procender Acho que vai começar Eu acho que vou voltar e expulsar esses orcs aqui do Vortex agora Acho que vou voltar e expulsar esses orcs aqui do... Do Vortex agora Não, o Noctivis é loucaço, velho Vamos ver aí se consegue defender Servante da torre Servante da torre Aperte aí Vou deixar alguém defendendo aqui também, né Aqui três turmas tem melhoria Se eu ver nem necessário a gente faz a melhoria pra Pra colocar alguém ali pra defender A parte boa do Vortex é que é fácil defender, né Tipo ali a gente fechou a entrada pros nossos inimigos já Aquele portão ali Aí fora isso é só pelo mar, velho Uma pena que o cara que fez o mod de frota dos Elfos Nobres Só fez funcionar pra facção do Tyrion e pra aquele Aislin ali Dos Elfos Nobres Porque... Opa, mas já veio um exército full assim? Caralho Cadê a Lerion? Porra Achei que eles queriam atirar um exército assim Eu fui até a orelha pra esse militar que tinha nada, velho É, esquece, vão ter que... Não regou nada, tá lá, velho Proeza em Arqueria, leva muitos erros para alcançar o tamanho da excelência Mas o tempo está a favor dos Azur Redução do tempo de recarga mais 15% Para a unidade de Arquias e guarda-marinha de Lothurn Tá, vamos colocar esse daqui, mais velocidade Vamos entrar em marcha aqui, né, velho A gente defende Mas é feita a gente da sua situação aqui, velho Pô, eu ia lá embaixo batendo Zork, velho Alguém gosta de mim porque eu bati nessa galera aqui Eu não posso fazer isso Príncipe Elf Eu te ouvir Eu te prometo Inthinkable Inthinkable Você se chama, fala Nós somos illites Servante da torre É, acho que é isso Eu vou ter que esperar os conhecimentos bater aqui Portão level 3 e dá para segurar um full stack, velho É, o Zork sabe se eu dei, velho Só quando você está jogando com eles, obviamente, né Se você estiver jogando contra eles Aí é instantaneamente Aliança geral É, mano, poder na amizade, né Tudo isso aí, incluso Eu queria muito que ele atacasse o portão, né, velho Que eu ficaria muito mais feliz de defender Ela ainda tem o exército dela e ela ainda está em Gecko, cara Servindo os braços Minha filha Eu vou usar meu herói Vou fazer alguma coisa aí, né A gente está restaiva Ah, como eu vou usar meu herói Acho que eu vou esperar, velho Eu tenho muito mais vantagem de defender a muralha do que brigando em capa aberta Ele tem muito arqueiro, velho Ele está recrutando sombra já, velho Perigo Perigo demais Eu vou receber sua petição no nome deles. Ae, obrigado. Agora sim, o circo defensivo topper. Sim, a gente consegue invocar duas águias na verdade, não é a fênix. Mas o mais importante que a gente tem é os guardas do portão. Plantaria top. Nós vamos obter! Mais arqueiro aqui, boa noite. Os meus carinhas aqui dá pra deixar aqui ó. Espero que a gente consiga acertar por cima. Cavalaria eu vou deixar aqui mesmo. Primeiro lado que vacilar ela sai pra ajudar. Vou deixar meu herói cuidando... Os dois heróis aqui, o da guarnissão e o outro. Aqui é pra cuidar do Tulares. Ai vocês... Temos que ter bastante arqueiro aqui pra evitar o fogo que eles vão jogar na gente. Então vou ficar vocês aqui. Show de bola! Ahn... Espero aqui vocês patrulheiros. E vou deixar dois patrulheiros desse lado aqui também. Mas tem mais gente desse lado esquerdo aqui, então... Mais espadachinhos fica aqui. Mais espadachinhos fica aqui. E meus piqueiros... Vou deixar um aqui... E o resto aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Esqueci alguém? Eu acho que é isso. Só todo mundo aqui né. Dos arqueiros, grupo 1. Bora! Nossa! Esse é o nosso projeto nível 1? É amiguinha. Não tem uma dor de cabeça ai. As sombras estão escondidas em algum lugar. Esquece o general. Mira a infantaria. Esse é o melhor que você precisa fazer. Aniper. Tulario subiu O'eag' na cabeça dele. Aqui as sombras, as sombras estavam nas sombras. Vamos caçar aqui. Muito legal! Opa! O que é o Lothar? Cidão! Nobre! 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 Entendido! Cidão! 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 Para o rei! Cidão! Cidão! Ancestores! Cidão! 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 Funciona! Cidão! Ficcidão! Cidão! Cidão! Olá, tudo bem? Doctores! Estou focando minha fênix. Parou o foco aí, né meu? Noble! Como você disse! E o Belenar deixei ele aqui atrás. Que coisa, hein? Ainda bem que eu nem precisei dele. Quero nem a briga na muralha mesmo. Mataram a Mjotag invocada. Dauntless! Não, Master. A Mjotag, Lettik! A Thin Luiz, Tainan! Fio, Laryl! Vai ser feito! Spearman! O rei! Sem medo! Entendeu? Ataca! Em capa aberta eu perdi! Pior que eu fiquei zoando que eles não ia ter cidade de level 4, mas para recrutar sombra é level 3! Então já está quase lá! Ai ai essa máquina! Só tem esse grupo de lança pavorosa aqui! Ele vai conseguir fugir o maldito! 37, só tem 2, ai foi! Vamos pegar a posição! Posição? Pode ser a posição! Você procura iluminação! O livro do rei Fênix O livro da Fênix De uma antiga lenda do Azurian Uma história alegórica Do destino de todas as civilizações Do nascimento, crescimento, declínio E eventual destruição A ordem pública mais 3 Reativação menos 10% pra todos os feitiços Taxa de pesquisa mais 5% Pra toda facção E habilidade passiva, o livro da Fênix Que é aquela lá que tem chance de restaurar a nossa vida Quando a gente estiver morrendo Beleza, essa ordem pública vai ser de extrema Ajuda pra mim Velha 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 Pode colocar a convergência harmônica Medo de perder minha fênix Então eu vou salvar antes Em procura da verdade Ok, suave O Azur não se abrime Onde que a Laira foi com o exército dela Eu queria muito saber Deve ter ido pra espada de quem Ela é louca, a louca da espada Pode ir na espada e sai correndo atrás Agora eu vou Regressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2% ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar Ok Libera o level 10, né Tá, pode colocar O que a gente libera aqui, inclusive Nossa, ele consegue liberar todos os negócios Do metal, da vida, do selvagem Sombras, fogo e superior Enquanto soltar a magia Vai soltar todos esses efeitos aqui Caraca, é mais que a Lairial Quer dizer, mais que a Aerial Não, vou fazer isso aí então Vamos pegar essa porra, velho Melhor suporte já Portão da Fênix pode ir pro level 2 Aqui mais um turno pra pegar pro level 3 Você tem que restaurar o ordem Tudo dinheiro sobrando, né, velho Então... Desculpa Por que a gente ganha influência Falta sua paz O cara me odeia, velho Aversão Como o cara tem aversão comigo se eu sou elfo nobre, velho O cara me odeia, velho O cara me odeia, velho Faz sentido Ainda bem que esses buff ali de quando você solta magia, né Buff passivo Não tem efeito, porque se tivesse Realmente explodiria o meu PC O único efeito que tem é adicionar lá na carta da unidade Falando que tá ativo Se tivesse efeito pra cada negócio Aí fudeu Ainda bem que tá ativo Sim, o Giran me protege O que eu falei? A espada A espada é louca, não consegue ficar longe Fênix, você tem agressão em circo? Não Então eu tenho que construir uma toia para conseguir atacar Bom, a parte boa é que ela está recrutando aqui Estava recrutando Nós estamos mal adequados para servir você Você busca iluminação Talismã da proteção Dito que esse dispositivo talismã é prateado, presa a uma corrente, repere golpes fatais e flecha certeiras uma vez ou outra Aí pode colocar para os caras aqui Já estou usando um no outro Agora essa é a questão né velho, não compensa para mim ocupar essa região aqui Eu acho que eu vou ocupar e depois passar para a Lario E deixa ela cuidar aí Para mim compensa mais ir para Nagaronde do que ficar com essa região aqui Que compensa não compensa para você? Então de climas Adequado Congelado Irã temperada Desagradável Floresta mágica Montanha Temperado Selva Inadequado Deserto Oceano Deserto caótico E deserto Ah tá Como que eu tomo essa decisão Cara é basicamente assim ó Quando ele está no laranjinha Não sei se tem algum aqui que pode pegar para exemplo de laranjinha de clima Aqui ó Laranjinha de clima Você já começa a ter essas penalidades aqui Eu não lembro se é na província inteira ou se é por cidade que você pega na província Mas enfim Você já tem menos de ordem pública A construção custa mais Sua reposição de exército vai demorar mais tempo Suas construções vão demorar mais tempo para construir já 50% E você faz menos dinheiro Já começa aí Tá ligado? Dá para pegar Dá para segurar Só que Fica um pouquinho difícil de você manter já com esse aqui E esse aqui a penalidade sobe um pouquinho mais Ordem pública vai para menos 3 Renda gerada de 15 Reduzido ali vai para 50% Custo de construção 50% mais caro Reposição de menos 8 vai para menos 15 Crescimento de menos 3 né Que era outro Menos 7 esse aqui Tempo de construção mais 50% vai para mais 100% Então você demora o dobro E duração de recrutamento de qualquer coisa mais um turno Então fica muito difícil de você defender essa região Se você estiver lutando frequentemente aqui Repouça o exército vai ser uma luta Recrutar o que você perdeu vai demorar também pra caramba A máquina no entanto no jogo Pelo menos na minha campanha Quando ela pega uma região que é vermelha para ela Para ela é tipo como se fosse o estado atual menos 1 Então se ela pega uma vermelha Para ela conta como uma laranja Se ela pega uma laranja conta como verde E a verde conta como verde Porque não tem nada menos que isso Então é basicamente isso Se você vê que é uma região que você precisa muito pegar Só para o cara não pegar a cidade Talvez compense pegar a região vermelha Mas fora isso não incentivo muito não Quem chama? Só preciso pegar agora a Thor Dranil E a gente consegue ganhar aí uma Acho que o level 10 né E liberar o regimento aromado dos piqueiros Que é o level 10 e o dos arqueiros A torre branca está indo para o level 3 Aí vamos liberar nossas carruagens aqui show de bola E talvez esse aqui também Não sei, estou pensando Eu não vou repor mais se eu passar para ela agora Porque eu ainda não sou aliado dela A gente só tem essas tropas na agressão e comércio Você só repõe se você tiver pelo menos a linha de defesa Então por enquanto eu repõe mais ali estando comigo mesmo A linha de defesa, bora A linha de defesa no começo da campanha é de boa de aceitar Militar, melhor não Porque militar está todo mundo se arrumando matando, então você vai ser atacado um monte de guerra, a defesa é mais contido, você só vai atacar quem atacar seu aliado, não quem iria atacar. É, se você sair só pegando a região assim, sem prestar atenção nesse clima, é complicado, assim, você pode remover o clima por mod, se te incomodar, é um negócio que, nossa, preciso ter, faz sentido para algumas facções, tem coisa que eu não concordo muito, por exemplo, aqui na, em Norska, em Norska é considerado deserto caótico no jogo base, só que Norska não é o deserto do caos, é Norska, Norska é congelado, não é deserto do caos, deserto do caos é aqui pra cima, essa região aqui, então eu coloco mod para transformar toda essa região de Norska em clima congelado, não deserto caótico, porque eu não vejo sentido. Ahn, trombeteiros, a cadência das marchas militares consegue manter a ordem e a disciplina mesmo nos momentos mais desesperados e sangrentes da batalha, velocidade mais 5% para piqueiros, arqueiros, guarda-marinha, patrulheiros, guarda-argentia, ou argêntia, acho que é argêntia, né, guerreiro das sombras e sombra-errante, pode ir até aqui, olha lá, Elon Musk, mano, ninguém mais, ninguém menos, Elon Musk, depois aqui pra buffar a força da arma dos piqueiros, nada pode me impedir, sim, nada pode me impedir, tá, próximo turno a gente termina de matar essa facção aí, e aí só vai ter os, só vai ter os orcs no ward, se bem que o Tyrion já desceu o carrinho neles, acabei de ver aqui, nossa, e no Rick and Morton que tem o Elon Tusk, a morsa versão do Elon Musk, a morsa, isso óveio não, ok, o quê que é isso? ... Agora você quer vir a Laira, é sério? A deusa fornece isso! Você não acredita nisso! Vem! Os descendentes de Mafflan, piqueiros. Defensores de Cotique, escolhidos pelo Senhor das Profundezas. Falagelo de Caine, partiu. E vamos pegar esses dois carinhas aqui. Tá, agora a gente tem que escolher entre o Cajado de Sios ou a Espada de Belcor Hadris. Vamos analisar todo o processo aqui pra ver o que vale a pena, né? Então de cara aqui já. Aula de Liderança, mais Magia. E a gente ganha a habilidade lá da transmutação final. Esse aqui a gente ganha ataque corpo a corpo, força da arma, ataque de magia, renda de espólios, que é muito bom. E a habilidade de Espada de Belcor Hadris. Dá uma explosão, dano de fogo na arma. Explosão não afeta copas aliadas. Ganha 40% de dano de arma e dano perfurante. Tá. Desbloqueia recrutamento de Mago em todas as províncias. Desbloqueia mestres de feitiço em toda a província. Ordem Pública, taxa de pesquisa, Imaculada, 10% na província. Ahn, esse aqui vou falar dos mestres espadachins. Eu tô muito pegado a pegar esse aqui só por causa dos mestres espadachins. Porque se a gente pegar esse aqui, eles vão ganhar 12% de força da arma, 8% de defesa corpo a corpo, 10% de vida de resistência global. Se a gente pegar esse aqui, level 3, eles vão pegar mais 8, 8 de cada. Então eles vão ganhar 16 de defesa corpo a corpo ao todo. E se a gente vier aqui ainda no final, eles ganham mais 10% de força da arma, mais 5 de defesa corpo a corpo. Indo pra... 18, né? Aqui é 5. Aqui é 8, 16. Aí mais 5, 21 de defesa corpo a corpo. E mais 15% de resistência magia. Que eles já tem um pouco também. Hum... Mestre da batalha, ataque corpo a corpo, deve resistir a ataque da distância, força da arma. Mestre do poder de resistência magia, guia da juventude, guia da juventude, ganha de experiência para exércitos locais. Teia da morte. Tá aí as últimas coisas aqui. Lança ambar, chance de erro de magia, menos 50%. Reserva de poder de resistência magia do inimigo, menos 15% na região local. Hum... Isso aqui é lança bar é foda, né? Protetor de safra. A gente ganha exílio, resistência global mais 10%. Liderança mais 10% quando estiver no nosso próprio território aliado. Mas sim de defesa corpo a corpo também quando ficar no território. Caralho, velho. Os dois eles são muito bons, mano. Pô, eu tenho duas mãos, por que que eu não posso usar a espada aí no livro, mano? A espada aí e o cajado. Tenho duas mãos, caralho. Oxi. Hum... Então, é que o Belanar, teoricamente, né? Ele não é um senhor para você ficar levando na porrada. Tanto que você vê aqui que ele nem tem montaria. Tá ligado? Ele nem tem montaria. Então, é muito seguro de levar ele na porrada. Os status dele não são muito altos. Não tem nem onde você investir nos status dele aqui. Aquela linha amarela, né? Então, se a gente pegar a parte de cima, a gente foca na parte de spell cast, velho. E esse negócio aqui de reduzir a chance de ir em 50%, é muito útil para ficar super lançando magia, velho. Econômico nada, é mais magia mesmo. Fora também tirar ventos de magia do inimigo, é interessante pra caramba. Hum... E aí, gente? O que eu pego, velho? Vou deixar vocês me guiar, né? Essa aqui eu realmente estou na dúvida, velho. Então, em tanto faz. O que a gente pega? Cajado? É um cajado. O antigo mestre feitiço deixou apenas um poderoso artefato como herança para seu amado pupilo Belanar. Um cajado mágico feito com suas próprias mãos que pode reforçar as magias do seu portador e fazer com que ele seja mais difícil de se dissipar. Ok. Show de bola. Como é que a gente não vai conflitar com outro negócio aqui não? Ah não, a gente pegou o livro e depois a armadura. Tá, 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 tá. Show de bola. Põe treinamento de novo. O guardião de safari. Valério, só pra você começar a botar ordem na casa aí. Thoralek, Thor do Ganil. Ué? Cadê o mod de trigacidade? Cadê? Tá, pra vocês que for jogar eu tento lembrar de marcar esse mod, velho. Ver se ele tá funcionando. Teoricamente ele funciona no meio da campanha. Então não cobra tributo aqui, porque a gente vai perder essa província com certeza. Dois turnos ainda pra terminar de melhorar essa bagaça aí. Um visitante dignificado. É tão raro. Bem-vindos. Bem-vindos. Aliás militar no inferno. G1V 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 G1g 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 G3g G1g 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 Tchau, tchau.